Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você pode bombar as suas vendas no Mercado Livre. Eu vou te mostrar 7 passos, 7 dicas que você já pode aplicar hoje mesmo no seu negócio. E se esse assunto te interessa, então já se inscreva no canal da Universidade Marketplace porque nós somos hoje a maior consultoria para Marketplace do Brasil e sim, o maior consultor credenciado do Mercado Livre. Eu sou Alexandre Logueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace. Então, bora, vamos lá acelerar e bombar as vendas no Mercado Livre. O primeiro fator quando a gente vai criar um anúncio que muitas pessoas não pensam é que realmente o Mercado Livre hoje disponibiliza para nós dois tipos de anúncio. É o anúncio clássico e o anúncio prêmio. Para que você consiga atingir o maior público possível com os seus anúncios, você tem que trabalhar com esses dois tipos de anúncios. Por quê? No prêmio você vai ofertar um parcelamento em 12 vezes sem juros, vai atrair pessoas que querem ou parcelar um produto em muito mais vezes ou acima de 6 vezes porque o percentual dos juros já seria um problema se ele for parcelar mais alto. E, ao mesmo tempo, você tem aquelas pessoas que, independente do ticket médio, gostariam de comprar o produto à vista com desconto. Então, trabalhar o anúncio clássico é fundamental. Então, pensa comigo, você tem pessoas que querem sim parcelar uma compra de R$150 em 12 vezes para ficar com uma parcelinha pequenininha dentro do seu negócio ou até menos, R$80 quem nunca fez aquela parcelinha bem baixinha dentro do seu cartão de crédito em 12 pagamentos que nunca acabam. E você também tem aquelas pessoas que compram até uma Ferrari à vista. Então, se você tem pessoas com dinheiro, se elas guardaram aquele dinheiro, juntaram aquele dinheiro, mesmo que você venha no iPhone, você vai ter pessoas optando por pagar com 4% ou 5% de desconto. Então, tenha os dois tipos de anúncio. Muitas vezes a gente não foca em ter os dois tipos de anúncio e a gente perde tráfego. Essa estratégia surgiu quando a gente aplicou em um dos nossos clientes da consultoria que já vendia mais de R$1 milhão e ele não fazia anúncios clássicos. E a gente puxou R$120 mil de faturamento com o anúncio clássico do produto dele, mas vendido. Então, realmente aplique o desconto e puxe lá. O segundo ponto é a MeliNet, que é a rede logista do próprio Mercado Livre. Para não depender de correio e para poder oferecer uma entrega mais rápida, uma entrega no dia seguinte, uma entrega no mesmo dia, muitas vezes, o Mercado Livre trouxe a MeliNet para o jogo. Então, você tem que buscar participar de um dos pontos da MeliNet. São divididos em 4 modais, eu vou só citar o nome e depois você vai lá assistir o vídeo onde a gente explica tudo. Ponto de envio é o primeiro. Você não precisa ter muitas vendas para estar no ponto de envio. Então, você tem que pelo menos estar no ponto de envio. Depois do ponto de envio, você tem as evoluções, né? Coleta, você tem Flex, se você estiver em São Paulo ali também, é uma possibilidade, São Paulo e grande São Paulo. Você tem também Fulfillment. Você não deve deixar de buscar utilizar essas fontes, porque além de trazer mais relevância para o seu anúncio, você passa a ter acesso aos selos, como chega amanhã, chega hoje, dependendo da modalidade que você estiver atuando, e consequentemente você encurta o seu caminho para ter acesso aos selos de mais vendido e mais recomendado do Mercado Livre. Parece roubeira, mas isso hoje é um dos grandes diferenciais. Isso hoje consegue te destacar, mesmo comparado a uma loja oficial, porque muitas delas não utilizam a rede e a malha logística do Mercado Livre. Com isso, você também vai ter todos os benefícios da malha logística do Melly e da compra garantida, traqueado, para receber mais rápido também o seu dinheiro. Então, estar na Melly Net tem que ser o seu primeiro objetivo, como qualquer conta. Estar, pelo menos, no ponto de envio tem que ser a sua maior meta quando você começa a vender no Mercado Livre. Responder as perguntas em tempo rápido. E aqui eu não estou nem dizendo para você parar todo o tempo, mas hoje as perguntas, que é a pré-venda, ela tem que ser muito, muito bem calculada. E você tem que dar uma atenção muito grande, porque essa pessoa está com uma dúvida, ou ela está ansiosa para comprar, ou ela precisa tirar alguma informação para ela poder comprar. E quando ela deixar a pergunta para você, ela não vai deixar só para você. Provavelmente ela vai deixar para você e para outros concorrentes que ela também visualizou. Então, seja cordial, seja atencioso, prestativo. Não dê resposta só sim ou não, e sim atue com chamadas para a ação no final da sua resposta. Isso faz toda a diferença. Como aguardamos a sua compra, então compre hoje, que enviaremos hoje ainda. Aprovando até meio dia, você vai receber a sua compra mais rápido. Então, faça chamadas que gerem um senso de escassez, que essa pessoa queira comprar rapidamente para ela poder ter acesso àquele produto. E quanto à rotina de pergunta, a rotina a cada uma hora é uma rotina que, para a maioria dos segmentos, é bem tranquila. Coloca um despertador, a cada uma hora você vai entrar para verificar se você recebeu alguma pergunta e respondeu. Seja proativo. Se a pessoa te pedir um link, passe o link para ela. E o simples, que é simples para a gente, às vezes não é simples para o comprador do outro lado, já que o e-commerce todos os meses já crescia com pessoas novas, e agora mais ainda a gente tem novos entrantes comprando. Então, presta atenção nisso. Não é óbvio que o frete é calculado em cima do botão de comprar. Não é óbvio que ele seleciona a variação em cima do botão de comprar. Então, preste muita mais, muita atenção quando a gente entra nesse aspecto. O próximo ponto agora é foco no seu anúncio. Aqui a gente vai quebrar o teu anúncio em três pontos que são fundamentais e totalmente relevantes para que você possa converter mais. O primeiro ponto dele é o título. O seu título, junto com a ficha técnica, são fatores que mais indexam na busca. Então, sim, escolha com muito carinho as palavras-chave que você vai utilizar, as palavras que vão ser palavras de busca mesmo para que as pessoas encontrem o seu anúncio. Se você fizer isso mal feito ou fizer isso com preguiça, pode ser que você não esteja aparecendo. Isso parece bobeira também, mas mesmo nos tempos de hoje a gente ainda tem muitos títulos técnicos, onde a pessoa só coloca as informações como se fosse o nosso ERP, o nosso sistema ali, onde você tem informações às vezes até abreviadas. Não abrevie, utilize todos os 60 caracteres e, ao mesmo tempo, utilize a sua ficha técnica, preenchendo com palavras de forma muito interessante. O segundo ponto, quando a gente entra para falar de anúncio, é a sua foto, principalmente a sua primeira foto. A pessoa vai entrar no seu anúncio por causa da sua primeira foto. Quando ela fizer uma busca, vai aparecer você e mais 49 concorrentes naquela primeira página. Você tem uma chance de 1 para 50. É uma chance pequena de ser clicado, principalmente se você trabalhar foto que todo mundo trabalha. Está todo mundo igualzinho ali dentro. Fotos de baixíssima qualidade. Fotos onde o seu produto não demonstra clareza ou aquele diferencial que o seu cliente está comprando não apareça na primeira foto. A partir do momento que a pessoa clicou na primeira foto, você precisa ter sim mais fotos. E principalmente imagens que passam em segurança. Não estou dizendo para você ter um book do seu produto. E nem que para você comece a vender, você precisa ter todas as fotos tiradas e super profissionais do seu produto. Mas sim, você precisa ter uma riqueza de detalhes para você aumentar a sua conversão. Para que essa pessoa não fique com dúvida e vá buscar um outro anúncio onde está mais claro o que ela vai receber. Ou qual é o modelo de produto que ela está recebendo. E imagens de segurança são imagens que passam firmeza. Clareza, e no mercado livre isso também é muito forte. Como? Fora que você envia os seus produtos, o destaque da tua loja, algo que realmente faça essa pessoa olhar e falar Tenho certeza que eu vou receber o que eu comprei. Porque ou ele me manda totalmente montado, ou ele me manda esse produto com o que eu preciso para já sair usando. Ou realmente ele vai mandar o meu produto bem embalado e ele tem esse cuidado com toda a segurança para fazer uma compra. E por final, a gente puxa a descrição. A descrição não é um fator de indexação. O que é indexação? São palavras que quando colocadas no campo buscar, o robô do mercado livre vai usar para te trazer. A descrição não se aplica nisso quando a gente olha para o mercado livre. Mas ela é um fator de alto índice de conversão. E mais uma vez, a pessoa entrou pelo seu título, clicou na sua foto e ela chega na sua descrição e você não deu detalhes. Que pode ser uma medida, pode ser uma informação importante que vai gerar insegurança nela. Consequentemente vai derrubar a tua conversão. E aí vai gerar aquele anúncio que você tem várias visitas. Se você se identifica com isso, já comenta aqui. Você tem aquele anúncio com muitas visitas, com pouca venda? Muito provavelmente você não está sendo convincente depois que a pessoa clica no seu anúncio e ela vem comprar o seu produto. Próxima dica, a gente está falando sobre reputação. O mercado livre é muito ligado ao termômetrozinho, a reputação que vai de vermelho, laranja, amarelo, verde claro, verde escuro. E a gente tem que sempre tentar ficar no verde claro e verde escuro. De preferência o verde escuro na sua reputação. Lembrando que a reputação leva em consideração atraso, cancelamento, mediação e reclamações. Então é muito importante que você se atente a esses indicadores. Vender muito é muito bom, mas se esses indicadores não te querem sendo controlados, você pode perder o teu negócio. A gente lida com várias empresas na consultoria e nos nossos treinamentos. E a gente já atendeu clientes que vendiam mais de 200 mil reais por dia, dia mesmo, tá? Que ao perder a sua reputação passaram a vender 12 a 15 mil reais por dia. A gente está falando que uma empresa que saiu de 6 milhões de faturamento venderia 300 mil reais por não ter a sua reputação. Então toma muito cuidado com isso, porque se você faz 100 vendas por dia, você vai fazer 10. Se você faz 50, você provavelmente vai fazer uma ou nenhuma. Vai passar a não vender mais todos os dias. Enquanto a sua reputação estiver no amarelo, você ainda tem chance que você ainda pode continuar usando ads, mas seria tema para o outro vídeo de como recuperar a reputação. Coloca aí se você acha interessante esse tema também, comenta aqui para a gente trazer esse tema para você no canal. Se você está com problema de reputação e você quer que a gente faça um vídeo só sobre isso. O próximo indicador é que a gente fala sobre criação de kits e contos. A gente está no mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais disputado. Então você tem aqui o teclado junto com esse mouse e ele é trabalhado como um kit e você vai fazer duas coisas. Primeiro que você gera uma diminuição de frete comparado ao seu concorrente. Segundo fator, você gera uma diminuição de cargas para você, porque os seus produtos passam a dividir o valor de frete grátis que você tem que embutir no produto, ou a taxa de R$5, você consegue ser mais competitivo ou melhorar a sua margem, se você já tiver uma condição competitiva, show de bola. Você eleva o seu ticket médio. O que é o ticket médio? É o valor médio das suas vendas, tá bom? Então é o total que você faturou dividido pela quantidade de vendas que você fez. Isso vai te entregar um valor médio por venda. Quanto menor o valor médio das suas vendas, mais difícil é de você atingir R$100 mil, a R$200, a R$300, a R$400 mil. Você vai precisar de muito mais venda para chegar nesse fator. E quanto maior o seu ticket, melhor. Lembrando que quando a gente fala de ticket até R$78, ou acima de R$120, a gente já está falando de tickets numa média muito boa. R$78, porque o mercado tem a regra de frete grátis, e ao mesmo tempo acima de R$120, R$115, é uma média de ticket já muito legal quando a gente olha para e-commerce. Outro fator super importante é que você tira o valor percebido do frete. Se o seu produto tem o frete por conta do comprador, quando ele pensa que ele vai comprar mais produtos, ele entende que ele está saindo na vantagem também para a compra. E tira a percepção de valor de produto unitário. Por exemplo, esse mouse hoje é vendido a R$700, R$800, e esse daqui a R$1.300 nesse teclado. Quando eu junto os dois, a pessoa já não sabe se ela está pagando R$700 ou R$650 nesse, ou R$1.300 ou R$1.150 nesse. O que vai interessar para ela é o valor total da compra dela, e isso também vai te ajudar a se destacar. Produtos como o supermercado tem um adendo quando a gente fala de kits, porque hoje muitas pessoas estão optando por comprar produtos individuais. Então pense nesses dois cenários, entenda também o comportamento da sua categoria. Analisar como os seus concorrentes trabalham também, traz um diferencial para você, para você entender. Já não tem alguém que encontrou o caminho das pedras na sua categoria, você pode fazer igual. O próximo ponto aqui é fazer mais do que um anúncio por produto. Muita gente faz só um anúncio de um produto só, e ela coloca um único anúncio no ar. Não estou dizendo para você encher páginas de anúncios desnecessários. O Mercado Livre não aceita também que você faça o mesmo título em vários, 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 vários anúncios, a não ser que seja um clássico e um prêmio. O que eu estou te dizendo aqui é, encontre palavras-chave de intenções diferentes de uso do seu produto. E aí sim você trabalha o maior leque de buscas. Como por exemplo, hoje muitas pessoas buscam por computador, mas um computador para youtuber, um computador para gamer, um computador para tal jogo específico ou tal programa. Isso daí são palavras e outras formas de você encontrar buscas menos competitivas e que você consegue se destacar quando a gente analisa o desempenho dos seus anúncios. Faça ads. Não tem como a gente não fazer publicidade dos nossos produtos, principalmente se você estiver buscando a escala. Se você estagnou o seu faturamento, provavelmente você não está lidando da forma correta, nem com os critérios de relevância que eu falei acima, e você não está lidando de forma correta com os fatores da publicidade. A publicidade tem o poder de escalar. Hoje a gente tem categorias com seis posições da primeira página, que são patrocinadas, por exemplo. E quando eu olho para esse cenário, ele está te tirando do limbo das últimas páginas e está trazendo você para as primeiras. Ele está potencializando as palavras, todas as palavras-chave da sua ficha técnica, do seu título, da sua variação, e trazendo também como resultado de busca. Agora, aplique essas sete técnicas no seu negócio. Comece fazendo uma de cada vez. Não adianta fazer tudo de uma vez, que você não vai ter tempo ou você não vai fazer bem feito. Venha aplicando isso daqui. E se você já vende, comece aplicando pela sua curva de alta performance. Usar anúncios que representam 80% do seu faturamento. Você vai ver como isso vai trazer uma diferença gigantesca para o seu negócio. E agora, se você quer entender como é que a Universidade Marketplace, junto com seus mais de 40 colaboradores, pode ajudar o seu negócio a crescer mais ainda dentro do mercado livre, aqui embaixo tem um link para você. Clica nesse link, fala com o nosso time, e a gente vai entender como é que a gente pode ajudar o seu negócio a vender mais, a se organizar e a crescer. Se você gostou, deixa o seu like aí. É muito importante para a gente. Comenta. Vamos para cima. Conta com a gente. Um grande abraço. Um grande abraço.